É pessoal, estamos chegando perto do ponto em que só será possível comprar e vender criptomoedas em peer-to-peer. O BC vai exigir que corretoras de criptomoedas tenham sede no Brasil. Vamos entender essa história? Essa notícia foi sugerida por Beijo do Gordo Wu e Thiago Souza. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente sabe essa história de corretoras de criptomoedas, isso tem um problema aqui no Brasil, que é o seguinte, as corretoras de criptomoedas que estão aqui no Brasil, por força de uma circular do BC, elas são obrigadas a entregar para o Banco Central absolutamente qualquer movimentação de criptomoedas que você fizer usando uma dessas corretoras. Ah, tu comprou 10 centavos de uma Chitcoin qualquer lá? Não interessa a receita, vai ficar sabendo que tu comprou 10 centavos de Chitcoin. Um absurdo de invasão de privacidade que, do meu entendimento, fere até a liberdade ou direito à privacidade da Constituição. A Constituição fala lá sobre sigilo bancário, né? E como criptomoeda é uma forma de moeda, isso está abraçado pelo sigilo bancário. É um absurdo essa circular do Banco Central, e eu não sei por que o pessoal ainda não questionou isso na justiça. Mas, de qualquer forma, é assim que está lá, o pessoal entende criptomoedas como uma grande ameaça ao governo e coisa e tal, e é mesmo, diga-se de passagem. E aí fizeram esse negócio todo e coisa e tal, tem que declarar tudo. Qualquer saída que a gente tinha feito, a gente estava usando corretoras fora do Brasil. Por quê? Corretoras fora do Brasil, por definição, não tem que atender à lei brasileira. A maior parte dela até colaboram em caso de investigação, de lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Ou seja, até fornecem informações se você estiver sendo investigado por alguma coisa. Mas isso é muito diferente da situação das corretoras aqui no Brasil, que informam qualquer transação. Você pode ser a pessoa mais simples e limpa do mundo, não está fazendo nada, e eles vão informar isso para a Receita de qualquer forma. Um absurdo completo. Porque, lembra, cuidado aquele pessoal que fala, ah, eu não tenho nada a temer, então não tem problema, pode ver. Olha, se alguém lá na Receita Federal não for com a tua cara, por algum motivo brigou contigo, não gostou mais de você, quiser usar isso contra você, meu amigo, eles destroem a sua vida em pouco tempo. Toma muito cuidado com essa ideia de que, ah, não, eu não tenho nada a esconder, pode pegar todos os meus dados. Não, é um absurdo. É uma invasão de privacidade, existe um motivo pelo qual o sigilo bancário e fiscal é importante. Enfim, o que está acontecendo nesse caso? Então, nós, hoje em dia, aqui no Brasil, usamos corretoras lá de fora. Não tem problema nenhum, é tranquilo, tem agências especializadas em mandar a real lá para fora, então você vai no seu banco, faz um PIX para a corretora, pronto, funciona muito bem. Funcionava muito bem com a Binance, né? A Binance agora já está aqui no Brasil, já está reportando tudo para a Receita, então tomem cuidado com a Binance. Existem outras corretoras aí que agora fazem isso ainda no exterior. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu quero que vocês estudem aí cada caso, não quero me comprometer com nenhuma delas. Mas o fato é o seguinte, o Banco Central não está satisfeito com isso, ele quer obrigar que essas corretoras de criptomoedas tenham escritório no Brasil. Aí, eu, sinceramente, não sei como é que eles vão fazer isso, né? Porque, qual o problema? Como é que eles vão fazer isso? Eles vão proibir uma corretora de fora de ter clientes brasileiros? Mas como é que pode? Porque a corretora está lá fora, ela automaticamente não está regida pela lei brasileira. Então, eles não são donos das pessoas aqui no Brasil, né? Eles não podem proibir as pessoas de contratar uma corretora lá fora. Então, como é que eles vão fazer isso? Eles vão proibir a transferência de dinheiro? Mas se eu transferir o dinheiro para outro motivo qualquer, e depois, esse motivo qualquer, eu lançar lá para a corretora de criptomoedas. Ou seja, eu não sei como que eles estão planejando fazer isso, o que tipo de lei que eles vão usar para isso daí, né? De acordo com o Executivo, nós agora vamos regular as corretoras. E regulando as corretoras, a gente vai saber se tem lastro ou não. Que ideia é essa? Desde quando corretora é a mesma coisa que moeda? Não tem nada disso, gente, pelo amor de Deus. A exigência de uma sede própria no Brasil será um ponto inegociável do processo. É, meu amigo, o pessoal quer te roubar mesmo, não tem jeito, não. A exigência de corretoras ter uma sede no Brasil está ligada à disponibilidade para serem fiscalizados pelo órgão escolhido pelo Poder Executivo, provavelmente o próprio Banco Central. Agora, a preocupação de Campos Neto é a existência de lastro nas exchanges, ou seja, uma quantia suficiente capaz de honrar os certificados comprados. Esse cara está fazendo uma lambança, cara. Criptomoeda é criptomoeda, não tem lastro, não tem... Ah, se você está emitindo ETC, está emitindo títulos em criptomoedas, é outra coisa. Isso é diferente de você negociar a própria criptomoeda, né? Mas, de qualquer forma, na verdade, o que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui é lorota, não interessa, eu quero ver isso porque eu estou preocupado com criptomoedas. É isso que eles estão falando no final das contas, né? Estão preocupados. Lógico, como eu falei, a Terra Luna estão usando esse caso da Terra Luna como um caso, como se a Terra Luna fosse corretora. Uma corretora não tem nada a ver, pô, é uma coisa diferente. Uma coisa é a moeda, outra coisa é a corretora. Que história é essa de confundir uma coisa com a outra? Repara que, no final das contas, os caras ou não entendem nada do assunto, o que eu acho pouco provável, tem gente inteligente lá no Banco Central, eles entendem do assunto, ou eles entendem do assunto, só que eles não têm motivo nenhum para obrigar as corretoras a ficar aqui, então eles ficam inventando, jogando esses verdes, assim, para ver o que cola, que daí o que eles querem é obrigar a corretora aqui, por quê? Porque daí eles podem roubar as suas criptomoedas com muito mais facilidade. Podem mais do que isso, podem rastrear você, porque, lembra, você tem uma carteira fora da corretora, o que é recomendável, nunca deixe dinheiro na corretora. Você manda o real para a corretora, converte em criptomoedas e tira de lá, manda para outro lado. Mas só que pensa assim, a pessoa que faz isso, cada vez que ela faz isso, fica registrada a transação saindo da corretora e indo para a sua carteira. Então o banco sabe que aquela carteira aí é sua, é a sua carteira que você guarda as suas criptomoedas. Então tem todo um problema aí que você pode começar a rastrear a ligação dessas coisas para chegar em quem são as carteiras. Tanto que tem aí sistemas chamados de Chain Analysis, que fazem justamente um monitoramento dessas carteiras, os pontos que conseguem ligar aquele valor a uma pessoa, eles sabem ali e daí expandem isso para todo o resto dos nodos. É isso que eles querem. Eles querem controlar as criptomoedas. Vão conseguir? Não sei. Eu não vejo como é que eles vão fazer isso. Como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão me impedir de fechar contrato com uma corretora lá fora? Não tem como. Eu mando dinheiro para lá, compro a criptomoeda e pronto. Não tem como eles me impedirem. A corretora não está aqui no Brasil. Eles vão me proibir de fazer isso, de vender e comprar a criptomoeda lá fora? Enfim, temos que ver como é que vai ser o texto dessa lei aí. Já acho um absurdo de qualquer forma, mas vamos ver, né? Uma outra coisa, só curiosidade. Eu quis botar junto aqui, mas é só uma curiosidade mesmo. Parece que a Câmara está debatendo a abertura de agências bancárias nos fins de semana. Eu nunca entendi por que banco não abre final de semana. Teria uma clientela ótima, um monte de gente iria querer usar banco no final de semana, muito mais tranquilo e coisa e tal, né? Mas, enfim, provavelmente aquela coisa de sindicato, né? Que no Brasil, até pouco tempo atrás, era proibido abrir loja no domingo. Aliás, tem muita cidade ainda no Brasil que é proibido abrir comércio no domingo, cara. Eu não entendo isso, bicho. As pessoas não querem emprego, é isso? Porque, lembra, pela lei trabalhista, a loja é obrigada a dar um descanso semanal para a pessoa. Então, pode ser que ela não descanse no domingo, mas ela vai descansar no outro dia. E, certamente, a loja vai precisar de pessoas a mais para abrir no domingo, justamente para compensar as outras pessoas. Não pode ser o mesmo staff que ela usa durante a semana no domingo, porque ela tem que dar um dia de folga. Então, ou seja, é sempre bom para o trabalhador poder trabalhar domingo. É uma opção. Ah, mas eu não gosto de trabalhar domingo. Beleza, cara. Você não aceita a vaga que tenha trabalho ao domingo. Você busca vagas que não tenham trabalho ao domingo. Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. E, ao contrário, o fato do banco funcionar domingo vai ter muito mais vaga para muito mais gente. Hoje em dia, os bancos sofrem disso. Os bancários, as pessoas que trabalham em banco, estão sendo demitidas aos montes, porque está todo mundo fazendo tudo pela internet. Banco praticamente não precisa mais. Então, eu acho que está mais do que na hora de tentar flexibilizar isso, porque é uma das poucas coisas que os bancos ainda têm de vantagem em relação às fintechs. O fato de que existe uma agência que você pode ir lá resolver os problemas. Enfim, parece que existe uma... A intenção é obrigar os bancos a trabalhar de 9 às 14 horas, não sei o que lá. Isso que eu acho errado. Eu acho que obrigar o banco a funcionar no final de semana é uma besteira. Devia se abrir a possibilidade. O banco que quiser oferece, o banco que não quiser não oferece. E o horário também, o banco que vai definir lá junto com os empregados dele. Quanto maior o horário, melhor. Vai ter mais gente empregada para trabalhar no banco no final de semana. Melhor coisa possível. Poxa, realmente não entendo o problema aqui. Como era de se esperar, a proposta partiu de um deputado do União Brasil, Davi Soares, e o Ivan Valente do PSOL falou que não, que tem que negociar com a entidade, vai abrir uma consulta pública. Adivinha, vai chegar os sindicatos todos lá, e como é tradicional dos sindicatos no Brasil, vão prejudicar os trabalhadores naquela função, querendo ir contra isso daí, né? Não, porque vão obrigar as pessoas a trabalhar no domingo. Não, meu amigo, não vão obrigar ninguém. Ninguém é obrigado a trabalhar no banco. Tu não quer trabalhar domingo? Pede demissão. Vai trabalhar em outro lugar que não tenha trabalho ao domingo, pô. É uma coisa que realmente eu não entendo. Esse pessoal não quer trabalhar no final das contas. Eles querem receber sem trabalhar. Só pode. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.